Todo mundo pode receber ajuda porque aqui não há muros nem barreiras. Nós temos crianças peruanas, temos crianças uruguaias e em parceria com a ONU nós temos atendido crianças também de Mianmar, Bangladesh. Nós queremos crianças integradas à sociedade japonesa, certo? Mas que não percam o sentimento de amor ao seu país, no caso Brasil, Peru e outros. A NPO No Borders oferece reforço escolar para qualquer estrangeiro em Oizumi. Os coordenadores ajudam nas tarefas e explicam que a criança deixou passar em branco na aula de manhã. Em um mês que eu estou aqui, eu sinto que as crianças aqui realmente estão tendo o suporte suficiente para que eles consigam acompanhar a escola japonesa. Meu Deus, esse menino não sabia falar nada e hoje ele já está tipo um dos melhores da sala. Então, quando acontece essas coisas, o meu coração enche de alegria. Os pais também aprovam a iniciativa. Nas tarefas, principalmente, porque eu e meu marido não sabíamos nada de japonês e a NPO tem nos ajudado nisso. Antes eles não sabiam falar nada de japonês, hoje já sabem se comunicar. A NPO é o after school da garotada. As crianças chegam da escola japonesa, fazem as tarefas, tiram dúvidas e depois são fartamente recompensadas. Nasci o lanche! O lanche chega em boa hora para alimentar os neurônios. Eu gosto da comida da NPO, eu também gosto de brincar com as meninas e eu gosto dos professores. Eu gosto do ensino da NPO, das brincadeiras que tem aqui e do tempo livre que os outros têm, né? Tipo, para brincar, para ler. O professor Sérgio tem outras lembranças. Ele entrou na escola japonesa como seus alunos, tinha 9 anos e não sabia nada de Nihongo. E desde pequenininho, aquele cabelo azadeto, que os japoneses não têm, aquele corte, né? Eles já zoavam, chamavam de várias coisas, de cogumelo e tal. E já ia zoando, mesmo aquele bullying forte, mas mesmo assim eu superei. E eu quero incentivar essas crianças, né? Que eles não precisam de ter medo, né? De querer ser alguma coisa aqui no Japão. Temos crianças, na maioria, vindos de famílias não tradicionais. Ou seja, crianças que ou o pai ou a mãe cuidam sozinhos das crianças, né? Isso significa que nós temos que dar uma atenção maior a essas crianças, não só na relação da parte educacional, mas na parte afetiva e na parte psicológica também. A NPO NoBorders está com vários projetos para otimizar o espaço. Quer atender idosos de manhã e oferecer aulas de japonês para estrangeiros nos finais de semana.